Bom Ju, vamos fazer um smoothie hoje, vou passar a receitinha para vocês. Nós vamos usar morangos, que já estão lavados e picados, banana, eu usei duas bananas e uma maçã picada, por fazer para duas pessoas. Vou colocar aveia em fogos pequenos, vou adoçar com mel, tem gente que não costuma colocar mel não, mas eu gosto de adoçar. E 400 ml de leite, vou colocar na patedeira, na liquidificadora. Primeiro eu coloco as frutas. Aqui um só de morango, só para dar um gostinho diferente, que fica rosinha. Vou jogar a aveia um pouquinho, não muito, vou adoçar com o mel. E por último, vou jogar o leite. E vamos bater. Prontinho, agora é só tomar. Então, tá aí. É mais uma dica, como vocês sabem, eu gosto de reaproveitar as vasilhas. Então, eu estou mostrando para vocês alguns copos, porque esses copos do... Eu tenho pena de jogar fora esse copo do Starbucks e do Pops, porque esse copo é muito resistente. Então, eu guardo para fazer vitamina, mas é só lavar direitinho para não ficar com sujeirinha na beirada. O potinho da Nutella lá atrás com mel. Só para reaproveitar mesmo, para não perder nada, porque esse copo é muito durável. Então, eu reaproveito ele também. Essa receita dá para duas pessoas. Eu usei 400 ml de leite, mel, aveia a gosto. Eu usei duas bananas, maçã, uma maçã e um pouquinho de morango. Mas você pode fazer do seu gosto. Por exemplo, eu às vezes faço só com morango, ou só com banana, ou banana e maçã. Não misturo bem, gosto de fazer bastante mistura com as frutas. E banana também é muito bom para antes do treino. Eu já falei isso aqui no outro vídeo do lanchinho fit. Antes do treino, eu vou dar mais uma dica para vocês, de um material, para vocês poderem se exercitar. Essa esteirinha aqui, ela é para fazer tapete. Mas eu comprei, em vez de comprar aquele colchãozinho, eu comprei essa esteirinha aqui. Ela é de fazer tapete para eu poder enrolar ela e guardar depois. Ela é boa para você poder fazer uma abdominal ou uma flexão, sem ter que deitar no chão frio. E correr o risco de pegar uma gripe, um resfriado. Então, esse é o lanchinho fit de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Abertura!